Oi, oi, oi pessoal! Tudo certinho? Tudo joinha por aí como que vocês estão? Hoje o vídeo eu sei e tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje vai ser sobre a minha, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre os filhotes e vou mostrar um aqui com vocês, tá bom? Então, no começo do vídeo, muito, muito like, se inscreva no canal, comentem muito aí embaixo que vocês vão achar desse vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo! Olha que neném fofura! Olha que neném fofura! Fala, ai gente, eu nunca apareci nas câmeras, vocês? Estou com vergonha! Esse é um bebê de ring neck azul, porém eu não sei se vai ficar azul ou sky blue oil ou azul turquesa. O azul é o que vocês estão acostumados ver, que a maioria do pessoal gosta, e o azul turquesa é um tom mais lindo ainda, que ele fica azul com tons esverdeados. Então, ele é azul, mas ele tem o tom esverdeado assim por cima dele. Ele fica muito, muito lindo, né? Eu peguei ele na mão e achou que ia comer. Mas não é a gola que você vai comer, neném? Esse neném, eu preciso confirmar a idade dele, mas vou colocar aqui a média de 40 dias, tá? Tá na papa três vezes ao dia, então um bebezão desse come três vezes ao dia ainda, média de 15ml por refeição. Espera aí que você grudou no meu dedo aqui, que parece que vai arrancar. Nessa fase, é super normal eles terem essa unha super afiada, né? Porque eles estão muito com os pezinhos muito fechados, nenhum não tem onde desgastar. Então, meio que a unha só vai crescendo, 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 e ela ainda é muito fininha. Então, fiquem de olho, tomem cuidado nessa fase. Normalmente o pessoal tem criança em casa, tem alguma coisa que a criança acaba pegando e acaba furando, e a criança acaba ficando com medo, né? Então, toma cuidado com a unha. Dá para levar no veterinário para ele deixar, para ele cortar, isso já vai amenizar bastante, né? Porque, meu, parece uma agulha, viu? Nossa! Mas dói, mas dói, mas é super normal, tá? Então, nessa fase ele ainda está na caixinha. Eu sempre recomendo colocar na gaiola, né? Então, o pessoal fala, Suelen, qual que é o momento ideal de pôr na gaiola? Eu espero empenar inteiro. Então, empenou aqui embaixo, já pode pôr na gaiola. Esse bebê acabou de empenar, ele ainda está na caixinha, então amanhã eu já começo por ele na gaiolinha, né? Então, a gaiolinha por quê? Para ele já começar a ser disponível para ele, deixar disponível lá, tanto o mix de semente, a ação estrusada, farinhada, água. Já pode começar a dar fruta, legumes e verduras? Já pode começar a dar fruta, legumes e verduras. É que ele vai comer já e você vai tirar a papa? Não, não é. Você vai deixar disponível para ele começar a entender que vai ter alimentos sólidos, que ele vai começar a usar esse bicão, né? Então, esse bicão vai começar a funcionar. Então, deixa disponível para ele, aos poucos vocês vão tirando da papa, devagarzinho. Suelen, que idade que sai da papa? Média de dois meses. Tem alguns que saem com 50 dias, tem outros que saem com três meses. Então, a média, dois meses. Ah, eu coloquei na gaiola, já vi ele cutucando um pouquinho, já posso parar a ajuda da papa? Não, pelo amor de Deus, não, né? A transição é muito devagar, tem que ficar muito de olho, prestar bastante atenção. É uma das fases mais chatinhas, porque a gente tem muito medo, né? Então, a gente fica muito com receio. Será que tá comendo? Será que não tá? Então, fiquem de olho nessa fase, eu acho que vai comer já. Não vai comer agora, bebê, você não vai comer agora. É, tem que ficar muito de olho. Então, o que que a gente pode observar? Ai, você fez um chorinho, que eu tanto amo. Ai, ele fez um chorinho. O que que a gente tem que observar? A gente tem que observar, toda vez que for da papa, apalpar o papinho. O papinho fica aqui, aqui, tá vendo? Esse é o papinho dele. Sempre que você for da papa, apalpe, tem que estar vazio. vazio. Não está vazio? Então, ou a papa não tá sendo digerida corretamente, então, ou o papa tem que fazer mais papa, mais líquida, ou um pouquinho mais cremosa, ou ele começou a ingerir alimento sólido. Eu parei para ver aqui porque começou o sol aqui, eu não sei se vocês estão enxergando certo mais ou não, mas acho que tá doendo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, apalpar o papo para ver se ele tá comendo legal. Ah, Suelinha, agora, vejo que tá comendo. Já tirou de uma vez? Também não. A gente vai tirar sempre muito devagarzinho, prestando muita atenção. Outra coisa fundamental para observar é as fezes. Agora... Caiu. Então, outra coisa muito importante para observar são as fezes, né? As fezes, quando eles estão na papa, eles fazem muito mais vezes, as fezes são mais aquosas, mais molengas, porque tem mais água ali, né? Tá ingerindo mais água e são puxado um pouquinho para o marrom, né? Marrozinho claro e tal. Quando as aves estão na semente, as fezes ficam mais consistentes, né? Então, ficam mais durinhas, mais verdes. Ou, quando estão na ração extrusada, elas ficam um marrom mais escuro e mais consistente. Então, a ave, consequentemente, ela começa a ingerir mais sólidos. Então, tem menos líquido ali no papinho dela. Então, as fezes dá uma alterada. Se começou a ver que tá legal as fezes, que realmente teve alteração, que tá mais durinha, é que sua ave tá comendo, né? Ah, Sueli, mas minha ave não tá bebendo água. Quando a ave começa a ingerir alimentos sólidos, consequentemente, ela começa a ingerir água também, né? Então, ela começa a beber água. Por quê? Os alimentos são mais... tem mais sal. Então, dá mais sede nas aves. Então, por consequência, eles vão para beber água. Sempre eu recomendo colocar potinhos no chão. Então, sua gaiola, né? O quadrado ali, o retângulo e tal. Coloca sempre no chão, tanto o alimento como a água, né? Então, eu gosto de colocar no chão. Por que, Sueli? Porque Sueli vai estar primeiro ali embaixo. Ela não vai... Se você não vai colocar na gaiola, ela vai começar a escalar, né? Então, nos primeiros dias, ela vai ficar mais ali no chão. Então, é mais interessante você colocar os potinhos no chão, para Sueli ir se interessando, entrar dentro, bagunçar, mas começar a criar esse interesse, né? E aí sim, a gente começa a pensar na transição. Então, sempre ver o papo, sempre ver as fezes, ver o potinho, né? Acompanhar se estão comendo. E assim que a gente começa a diminuir a papa. E aí, para tirar da papa, o que eu faço? Está dando três vezes, 15 ml por refeição. Começo a diminuir gradativamente o ml da papa. Então, eu vou tirando de dois a três ml a cada um dos dois, três dias. Faço isso até zerar somente o almoço. Mexo somente na refeição do almoço. Zerei o almoço? Começo a fazer isso com a parte da manhã e por último à noite. Por que por último à noite, Sueli? Porque à noite só vai dormir. Então, é o horário que ela menos tem tempo para procurar um alimento, para se alimentar, para ficar saciada, né? Então, se ela vai dormir, alimenta ela. Porque ela ainda não tem o controle certinho que ela precisa comer ali, porque ela vai passar a noite sem o alimento, né? Então, ela não tem essa noção ainda. Então, por último, o horário que tira, o horário da noite. Legal? Anotados? Então, esse bebezinho agora vai para a gaiola. Agora que vamos começar a transição, né? Eu amo esse chorinho, gente. Meu Deus do céu, dá vontade de amassar. Só que esse chorinho, só que esse chorinho já dá vontade de amassar. É, eu sinto, poxa. É, eu sinto. Na fase menor que isso, sempre na caixinha, com serragem, caixinha agonizadora, com furinhos em cima. A serragem vai servir para aquecer o filhote, vai servir para ele não ter contato total com as fezes, porque a serragem acaba sugando, né? A papinha deve se dar sempre morna para a ave conseguir manter a temperatura e dissolver as enzimas da papa. Nessa fase, para frente, não é legal ficar na caixinha com serragem, ou em gaiola com serragem que for, porque se eles tiverem acesso a essa serragem, eles são muito curiosos, muito xeretas, e eles começam a querer ingerir, né? E aí, ingerindo tanto a serragem normal ou a serragem com fezes, é muito ruim, porque acaba ficando no papo. Tem alguns filhotes que conseguem fazer a... digerir, né? E aí sai tudo ok, mas tem filhotes que precisam de cirurgia. Então, tomem cuidado, fiquem de olho, não deixem passar muito tempo disso para colocar na gaiola, senão tem esses riscos, e aí a gente acaba tendo gastos a mais tendo que levar urgente para o veterinário, fazendo cirurgia, etc, etc, né? Então, fiquem de olho, tomem cuidado, mas é uma fase muito gostosa. Eu recomendo pegar desse tamanho, porque já é uma fase que está comendo super bem, o criatório, se você for pegar na papa, ele tem que ter te dado todas as orientações de quantidade de papa, temperatura, horários, né? E eu gosto de alimentar na colherzinha e sempre recomendo vocês alimentarem também. Sério, porque na seringa não. Se for na seringa, só na pontinha, ok? Mas tem criatório que entrega a ave comendo com o garrote, sabe? Aquela tem a seringa e tem a ponteira, né? O a mais. Aquele a mais, eu não recomendo vocês ingerirem lá dentro. Por quê? Porque é um lado papo e um lado pulmão, né? Então, se vocês errarem aquilo ali, vocês matam suas aves e aí, né? Não vamos comentar. Mas então, sempre na colherzinha, vocês só tomem cuidado para não dar rápido, né? Senão ela vai se afogar, né? Então, deixe a colherzinha assim, deixa a ave mamando e ela vai mandar para o local certo, né? Ela que vai controlar ali, tá tudo certo, tá tudo lindo. Então, só tem que controlar a temperatura, a textura da papa e dar na colherzinha, que é o melhor jeito que vocês alimentarem. Eu acho que eu consegui responder bastante dúvidas que eu sempre recebo, né? Vocês sempre me mandam perguntas no Instagram, nos comentários aqui do... Quer fazer cocô? Nos comentários aqui do YouTube. Então, acaba que eu não consigo responder todos, por isso que eu preferi fazer vídeos e acaba que eu sano as dúvidas de muitos também. Então, se ficou mais alguma dúvida de filhote de ringneck, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Se inscreva nesse canal, muito importante para mim. Estamos a 300 mil inscritos e vai rolar um sorteio muito grande, épico aqui no canal, se não for um dos maiores desse mundo das aves, hein? Então, se inscreva, chama os amigos, chama os parentes, chama todo mundo, chama geral. Curta muito esse vídeo, compartilhe para geral, para a galera, nos grupos aí do WhatsApp, Instagram, todas as redes sociais, Telegram. Fala para o pessoal, vem assistir, deixa o like, se inscrever por aqui, que vai ter muitas novidades e vídeos bacanas por aqui, tá bom? Então, foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, gostado. O bebê já está mandando um beijo para vocês, está pedindo o like, né? Olha lá, a cabecinha do like. É a cabecinha do like. Então, foi isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!